O que é o bolão da quina para hoje? 4 reais. 4 jogos de 7 números. Seu Agamenon não perdeu tempo e aproveitou para conhecer a novidade. Eu já peguei um boletim e já estou jogando. E agora é só ficar na torcida? Só a torcida se ganha, né? A medida é uma legalização dos populares bolões, com uma diferença, a segurança. Mas as apostas só valem para alguns jogos. O bolão pode ser feito agora na Mega Sena, na Loto Fácil, na Quina, Loteca e Dupla Sena. No bolão caixa, o número mínimo de cortas é 2 e o máximo pode chegar a 100. Com o novo bolão, a Casa Lotérica vai emitir um recibo de cortas para cada apostador, como este aqui. No caso da aposta ser premiada, cada participante poderá retirar individualmente a sua parte no prêmio. A novidade do bolão oficial agradou outros apostadores. Adorei a ideia. É melhor para os lotéricos também, né? Ganhar um pouquinho mais. Mas sempre tem quem prefira arriscar a sorte sozinho. Eu sou egoísta. Quer ganhar sozinho? Não, eu dividindo mais uns três fica bom. Fico feliz também. Pode ganhar bastante também. Tchau, 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 tchau.